Você que está querendo melhorar o seu sorriso, se livrar de próteses que incomodam, de dentaduras que machucam, o Centro de Implantes Dentários oferece técnicas cirúrgicas avançadas e facilidade no pagamento. Além de uma equipe especializada para lhe atender, ligue já e agende uma avaliação sem compromisso. 3225 5822. Centro Integrado de Implantes Maringá, Rua Luiz Gama 874, próximo do Colégio Adventista, na Zona 7. Mais um caso de esfaqueamento registrado na cidade de Maringá, e mais uma briga em família que felizmente não resultou em tragédia. Dois irmãos entraram em conflito nas proximidades da Avenida José Alves Mendes, no Jardim São Silvestre, e Anderson José da Silva, de 27 anos, foi atingido no peito por uma faca. O SEAT atendeu a ocorrência, mas Anderson estava consciente e foi encaminhado para o Hospital Universitário apenas para fazer exames. O soldado Grilo, do Corpo de Bombeiros, falou sobre o estado da vítima. Após uma discussão entre os dois, houve uma briga, né, e um irmão veio agredir o outro, ferindo-o no peito com uma arma. Foram quantas facadas? Uma só, uma próxima ao peito. E aí, qual que é o estado da vítima? A vítima está estabilizada, o ferimento não foi profundo, né, veio consciente e orientada durante todo o trajeto, mantendo a respiração constante e os batimentos em nível aceitável. O que levou o irmão a praticar esse ato ilícito ainda não se sabe, mas a polícia compareceu até o local e o caso vai ser investigado.